Ovo de Páscoa agora estamos fazendo Crianças aqui do bairro vão estar recebendo A Páscoa já tá chegando e ovo tô querendo Vamos invadir a casa, que está fazendo? Na produção trabalhamos sem parar Na produção trabalhamos sem parar Esse tá pronto agora coloca no saco e põe a fita Chocolate gostoso assim não tem nem na China Ah, 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 olha aquela senhora Ah, 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 vamos seguir ela agora Ah, 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 trouxe ovos pra doar Ah, 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 muito obrigada Eu vou empurrar o portão, vamos entrar Faça silêncio ou então vamos pegar A produção está cada vez mais crescendo E o chocolate sempre estamos mexendo Não sei se espero de fome, tô morrendo A produção vai parar, pois não está cabendo Na rua agora a gente vai entregar Podem ir, chocolates vou roubar Toma Matheus, Rodrigo, Andréia, Ana Luana e Rita Agora que eles saíram vamos fazer baguncinha Ah, 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 vamos degustar Ah, 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 esse aqui eu vou provar Quero tudo tomar, ah, 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 tá gostoso, tá Vamos embora, acabamos de entregar Vamos embora, pois eles já vão chegar Vamos embora, ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah ah, ah 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 Obrigado.